Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Cara, é muito verdade. Mas hoje como é? A mulher tá indo de Uber? A mulher volta de Uber? Ou a mulher busca o cara? A mulher tá fazendo todo o processo de liderar e conduzir. Onde é que ela tá abrindo espaço? Nela. Que ela não consegue sustentar a angústia de saber se aquele homem realmente tem a atitude de vir a ela. Tem vontade de conquistá-la. De desbravar os mistérios que é um feminino. Mistérios mesmo, hein? É. Haja mistérios, hein, Gui? Agora o Gui que tá na live. Tá mandando bem aí, hein? Vou pegar uma aqui, que a gente separou. Sabe o que? É muito louca essa pergunta aqui que eu queria fazer pra você. Faz tempo que eu não falo sobre isso. Porque assim... Já ouviu falar alguma vez na sua vida da mulher boazinha? Já! Ou já! Alguma vez, pelo menos? Uma só que seja. Essa mulher... Qual que é a questão dela? Por que que parece que a mulher boazinha tem dificuldade de... Firmar um relacionamento, vamos dizer assim, entrar num relacionamento? Só... Gui, você... Abaixa só um pouquinho o ar, pra se eu quero dizer, deixar menos frio. Por favor. Obrigado. Porque essa mulher boazinha, o que que é o fundamento por trás da boazinha, se a gente vai falar de feminino masculino, falta de pai, falta de mãe? No fundo, no fundo, ela pode ser uma tremenda mulher fodástica no trabalho, como a gente falou, mas na vida amorosa um fiasco. Por quê? Porque falta posicionamento, falta limites, falta ela entender o valor e a autoestima dela e aí ela entrega demais pro homem. Sim? Sim. Então, ela concorda com tudo, ela se molda aquele homem, ela se adapta pra poder ser aceita, pra poder ser amada. E aí ela faz, e aí ela faz, e ela faz. E quanto mais ela faz, por incrível que pareça, mais ela afasta o outro. É mesmo. E no fundo, no fundo, o que que tem, tanto na boazinha, homem e mulher, né, o nice guy, o que que tem por trás? Ela tá manjando, hein? É! Uma baixa autoestima. É aquilo que você falou, eu vou pedir em namoro pra não ir embora. Ou seja, seria um movimento saudável, né, de prosperar aquele relacionamento. Boa. Mas o que eu chamo de raiz negativa. A intenção por trás, eu pedir o namoro, não é amor, não é admiração, não é tesão, não é carinho. É, não me abandone, por favor. Eu não vou aceitar uma rejeição, uma exclusão, um abandono. Então, eu me contento com migalhas e cada vez mais o homem me retrai, o homem me rechaça e eu tô lá, disponível. E a mulher fala, eu não entendo por que que ele foi embora e ele diz que eu sou mulherão, que eu sou perfeita. Eu falei, então, foi perfeita demais. Ninguém dá conta de se relacionar com alguém perfeito. Nossa, que tapa na cara, velho. Entende? Então, é esse se moldar. E tem uma coisa mais profunda aí. Me conte que agora eu tô ficando ansioso, bebezinho. Já pega a minha piccola. Toda boazinha, todo bonzinho por trás é um grande manipulador. Ainda bem que eu não falei que eu era bonzinho, bebezinho. Você ia soltar? Não, claro que não. Mas ia falar só pra gerar assuntos, entendeu? Através, é, é, o ganho inconsciente disso é o fato de que eu sendo vítima, eu, ó, porque quem faz muito, Edu, Edu, se eu te dou um presente hoje, você não vai se sentir em dívida? Tava falando isso ontem com o meu amigo Medina. Reciprocidade. Você, naturalmente, vai querer me fazer uma outra gentileza. A boazinha e o bonzinho é, eu faço, eu faço, eu faço. Aí um dia, menos dá espaço pro outro retribuir. Aí todo mundo fala, ah, isso é balela. Se eu dou e o outro não dá conta de receber, o problema não é meu, o problema é do outro. Tá, conscientemente parece que é isso, mas não é o que funciona na prática. É contraintuitivo. Mas o outro, você vai dando, vai dando, o outro vai se sentindo inferior e relacionamento de casal são de iguais, com funções diferentes, homem e mulher, indiferentes por homossexual, tá? Sim. Então tem isso daqui. Se eu dou muito, o outro não se sente digno de retribuir. E quem dá muito, esse vai ficar em dívida. Então a boazinha que faz muito, o que que ela tá fazendo? Ela tá manipulando a situação. Ah, vamos ser onde, ó, não tenho dinheiro, eu pago pra você, amor. O que que ela tá fazendo? Ela tá comprando a companhia. Então ela tá num poder de manipulação ali, mesmo que ela vá se moldando ao outro. Porque ela também tá ferida. E ela está fazendo isso pra ser aceita, pra ser amada, pra ser reconhecida. Mas não funciona. Essa manipulação, mas você acredita que ela também é inconsciente ou é mais inconsciente? Não é que ela é uma pessoa maldosa. Não, é inconsciente. Ela quer te manipular. Não, é inconsciente. É uma maneira dela, não dizendo nãos, então ela diz nãos para ela e sim para o outro. Falando esse sim, é, eu estou te dizendo, ó, Du, eu faço o que você quer. Então você tem que ficar comigo. Uma hora a conta vai chegar, a fatura vai ser alta. Essa mulher não vai se aguentar e vai trazer tudo e vai cobrar. É onde muitas entram na crise de ciúmes, na crise de stalkear, na crise disso, na crise daquilo. E aí a coisa vai ladeira abaixo. Peraí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu?